Música O Justiça em Você está começando. No programa de hoje uma reportagem especial sobre doação de órgãos entre pessoas vivas, quais os critérios e procedimentos para viabilizar a doação e ajudar a salvar uma vida. E ainda, as regras que estabelecem a ordem de pagamento de precatórios alimentares, aquelas ações envolvendo pensão, aposentadoria, benefícios ou salário. E a novidade que vai permitir aos motoristas dirigir, deixando a habilitação em casa. A resolução que cria a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, determina que todos os estados estejam aptos a efetuar a consulta do documento até fevereiro de 2018. O Justiça em Você volta em instantes. Fique com os fatos que foram destaque nos últimos dias no Judiciário Potiguar. Até já. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira, entregou oficialmente à população o sistema contadoria judicial, o COJUDE. O serviço instalado junto ao complexo judiciário atua na cobrança de custas judiciais e serve de suporte aos magistrados em cálculos referentes aos processos em tramitação. É mais uma ferramenta do tribunal para agir os processos e dar mais celeridade às custas e períodos judiciais. Isso nós comemos tudo para melhorar o atendimento jurisdicionado. Nessa fase de implantação já foram mais de 2.500 processos de custas e 800 processos de perícias. E a partir de janeiro nós vamos iniciar a terceira fase, que é a implantação de todas as períodos judiciais de todo o estado do Rio Grande do Norte. O TJRN promoveu uma mesa redonda no Instituto Metrópole Digital da UFRN por representantes das duas instituições. O objetivo do evento foi debater ações que contribuam para um conhecimento mais aprofundado do Poder Judiciário Estadual por parte dos estudantes que iniciaram a pós-graduação em tecnologia da informação voltada para a área jurídica. Nesse primeiro momento a ideia é promover mesmo o debate entre juízes e pessoal do TI para que possa trazer essa experiência mais próxima para os residentes. Os alunos vão poder perguntar e escutar um pouco dos magistrados no sentido de qual a realidade, como funciona o tribunal, as suas estruturas e o poder do Poder Judiciário como um todo. Imagine a seguinte situação, você sai de carro e deixa a carteira de motorista em casa e justamente neste dia é parado numa blitz e quando o policial pede a habilitação você mostra a imagem do documento no smartphone. Parece sonho, não é? Mas já é realidade. A nova Carteira Nacional de Habilitação Digital deverá ser aceita em todo o país a partir de fevereiro do ano que vem. Hoje quem deixa de apresentar a carteira de habilitação em uma abordagem policial está sujeito a uma penalidade prevista no Código de Trânsito. O nosso procedimento é bem simples. A gente solicita do condutor a habilitação e o documento do veículo, no caso o CRLV. Mediante o cidadão não apresentar o documento, nós temos aplicativos que fazem com que a gente possa consultar se ele é habilitado ou não. E a regularidade desse documento. Então existe essa viabilidade, mas nem sempre nós temos assim, sinal de internet ou celular, bateria descarregada. Então acaba com que o cidadão tenha o seu veículo retido até que chegue uma pessoa habilitada para fazer a condução do veículo. Agora uma novidade vem para facilitar a vida daqueles motoristas mais esquecidos. A proposta da Carteira de Habilitação Eletrônica agradou a maioria dos condutores. Eu achei interessante. Por quê? Porque de certa forma você fica com o documento onde você estiver. Se você tiver um aparelho, você dispensa aquele, além da parte ambiental, né, que você não tem que estar carregando mais o papel, você pode ter esquecido o seu documento em casa e ao mesmo tempo consultar no celular e aí disponibilizar que você está regular, dirigindo conforme as regras de trânsito. É uma ótima ideia. Por quê? Porque você evita os papéis, você pode esquecer, perder e o celular você está sempre de lado. Hoje a gente não sai sem o celular, né? E com essa nova forma aí a gente pode apresentar para o policial sem nada de mais. A Carteira de Habilitação Eletrônica é possível graças a um aplicativo para smartphones desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados. Com a ferramenta em mãos, o condutor vai poder acessar rapidamente a versão eletrônica do documento. Ela vai ter a mesma validade do documento físico, que continua a ser emitido normalmente pelo DETRAN. Então, a partir daquele momento, quem for renovar a sua habilitação, quem for mudar de categoria, ele já pode solicitar optar pela CNH Eletrônica e passar a usá-la a partir daquele momento. Os agentes de trânsito poderão checar os dados do condutor por meio do mesmo aplicativo. Assim, quem tiver aderido ao modelo digital poderá apresentá-lo durante as abordagens e evitar multas, caso tenha esquecido ou perdido a versão impressa da habilitação. Nossa fiscalização, contou do mesmo jeito, nós fazemos o nosso trabalho hoje, através de um aplicativo, PRF Móvel, que consultamos tanto a condição do veículo como a do condutor. Muitas vezes o cidadão está sem habilitação, diz que esqueceu, nós, através do CPF, buscamos toda a informação através do RENACHE. Então, não vai mudar muito para a PRF. Vai facilitar muito, sim, para o condutor. A nova resolução entra em vigor a partir de 1º de fevereiro do próximo ano. Mas, para o capitão da Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual do Rio Grande do Norte, para que a inovação tecnológica realmente possa facilitar a vida dos condutores, será necessário o investimento na infraestrutura das polícias de trânsito. O Estado, infelizmente, ainda não está preparado para essa situação, porque situações mais simples não estão conseguindo ser resolvidas. Imagine a utilização de um aplicativo como esse. E é bem verdade que nós sabemos que esse trabalho de tecnologia, sistema eletrônico, é fácil burlar. Então, tem que ter todo um trabalho de segurança, primeiramente, ser feito, para que possa realmente lançar esse tipo de aplicativo. Mandado de injunção Serve para garantir o cumprimento de direitos que, apesar de estarem previstos na Constituição brasileira, ainda não foram regulamentados. Enquanto a norma que regulamenta esses direitos não for regulamentada, o cidadão pode entrar com um mandado de injunção perante a Justiça. Nesse caso, a decisão do magistrado funciona como uma regulamentação que será válida para o caso concreto específico. Vamos para um breve intervalo. E na volta, entenda como funciona o pagamento de precatórios originários de ações relacionadas a salários, aposentadorias ou benefícios não pagos ao cidadão. E as regras para doação de órgãos entre pessoas vivas, quem pode doar e quais os órgãos são autorizados pela legislação brasileira. Aproveite para acessar e conferir o nosso canal no YouTube. Assista outras reportagens, programas anteriores e também as sessões do Pleno do TJRN. O Justiça e Você Volta Já! Quem tem dívida a receber de prefeituras, governo do Estado ou da União, provavelmente conhece o termo precatório. É por meio de precatórios que o Tribunal de Justiça recolhe o dinheiro desses entes públicos e faz o pagamento ao cidadão credor. Para isso, existe uma ordem de pagamento baseada em critérios, como idade, por exemplo. Dependendo do tipo de processo que originou esse pagamento, o precatório tem ou não prioridade sobre os outros. Entenda melhor. Já são quase 15 anos esperando para receber uma diferença salarial. A pedagoga Justiana Damasceno foi aprovada em um concurso público da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. A vaga era para professor de nível superior, mas ela explicou que passou vários anos recebendo a remuneração de educador nível médio. Uma ação judicial condenou o governo do Estado a pagar a diferença de salário à servidora, mas até agora ela não recebeu os valores aos quais tem direito. Do momento que você é, digamos, admitida no Estado, é, obviamente, a partir daí, né? Porque é um direito que é meu, né? De receber a minha, digamos, remuneração plena, conforme os meus direitos, né? Porque de 2000 até 2017, são 17 anos que eu estou esperando, né? Muito embora que eu dê entrada, né? A partir de 2011. A dívida que o Executivo Estadual tem com Justiana é chamada de precatório. Esse é o instrumento utilizado pelo Poder Judiciário para solicitar que o pagamento de débitos resultantes de condenações judiciais sejam incluídos no orçamento anual do ente devedor. Quando as decisões são sobre salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez, benefícios previdenciários ou créditos trabalhistas, o precatório é considerado de natureza alimentar. Bom, a diferença decorre do direito que é discutido no processo. Os de natureza alimentar, em termos gerais, são aqueles que são decorrência de ação onde se discutiu diferença de salário ou revisão de pensão ou de alguma gratificação verba referente a salário ou pensões. Geralmente é isso. E de natureza comum são todos os demais que não se enquadrem nessa classificação. A classificação da dívida tem influência direta na ordem do pagamento. De acordo com a legislação, os precatórios de natureza alimentar são pagos primeiro. Está lá na Constituição, no artigo 100, que na hora de organizar a fila, os precatórios devem ser classificados para que os de natureza alimentar tenham prioridade em relação aos pagamentos de natureza comum. Então, dentro de um mesmo orçamento, entram primeiro os de natureza alimentar e depois os de natureza comum. Terminado o orçamento, aí vem um novo orçamento, de novo, com os de natureza alimentar e natureza comum. Mas dentro do orçamento, os de natureza alimentar vêm na frente. Pelos cálculos da Ordem dos Advogados do Brasil, um milhão de pessoas em todo o país tem precatórios a receber. O total dos créditos chega a um bilhão de reais. E só o governo do estado do Rio Grande do Norte tem uma dívida superior a 400 milhões de reais. Quem gerencia o pagamento dessas dívidas são os tribunais de justiça dos estados. Para que os credores recebam, é preciso que o ente devedor mantenha o repasse dos recursos aos tribunais em dia. É inegável a situação de dificuldade econômica que existe no país como um todo. Estado e municípios estão em situação, vamos dizer assim, delicada em termos financeiros, econômicos e financeiros. Mas existe também a situação econômica e financeira das pessoas que estão esperando por isso. E são pagamentos que já foram determinados pela justiça. É preciso que os governantes também se sensibilizem e vejam a necessidade de fazer os repasses do valor suficiente para o pagamento das pessoas. Depois de tantos anos de espera, Justiana afirma contar com o poder judiciário para garantir o pagamento do precatório. A gente confia nessas instituições, instituições de direito que a gente pensa que é pelo povo, pelo cidadão, pelo mais fraco, pelos aqueles que não têm força. O Justiça e Você fala agora sobre doação de órgãos entre pessoas vivas. Isso porque nem sempre a doação acontece somente quando a pessoa morre. É possível também doar um órgão estando vivo. E esse procedimento é mais frequente do que se imagina. Mas, exceto o ano do transplante de medula, segundo a legislação brasileira, a doação de órgãos entre pessoas vivas só é permitida se o doador e o receptor do órgão forem parentes. Para os outros casos, é preciso acionar o poder judiciário. Há 15 anos, Renata Soraya de Souza foi diagnosticada com uma rara doença, conhecida como doença de Berger, uma síndrome que ataca a função renal. Por conta desse problema de saúde, Renata vive com sérias restrições. Ela me deixa debilitada. Ela me deixa indisposta. Eu, particularmente, hoje não faço diálise porque eu vivo num tratamento conservador. Eu sou praticamente uma vegana. Eu só me alimento através de frutas e vegetais e não consumo produtos industrializados para poder manter um pouco da minha filtração dos rins. Hoje, Renata vive com apenas 10% das funções renais ativas. E, segundo ela, esse quadro pode piorar, pois a doença faz com que o próprio corpo destrua os rins. A única alternativa para ela é um transplante. Em 2004, eu me submetei ao meu primeiro transplante no hospital Nófrio Lopes, com doador vivo. Foi a minha mãe que doou. Três dias após o transplante, o rin deu uma parada, que foi... Até então, a gente não sabia a causa do meu problema de saúde e, através de uma biópsia, foi diagnosticada que eu era portadora de IGA. IGA é uma espécie de síndrome que só ataca a função renal. Ela não vai atacar nenhum outro órgão do seu corpo. E, como eu não sou cardiopata, não sou diabética, não tenho nenhum problema fora isso, então, eu me submetendo a outro transplante, eu volto a ter a minha vida, digamos que normal. Eu vou ter a qualidade de vida bem melhor. A esperança de Renata por um doador compatível estava quase no fim, até que Larissa, irmã do ex-marido de Renata, soube da gravidade do problema e, por vontade própria, se disponibilizou a ajudar. A gente fez um exame de compatibilidade e, quando a gente foi receber o resultado, o médico informou o que a gente não tinha nem mantido no contra. Acho que não era o resultado. Tipo, a gente fez, assim, por fazer, porque ela se ofereceu e porque não tinha mais ninguém disponível. Quem tinha disponível fez e não deu certo. Meus dois primos não eram compatíveis, minha filha era compatível, mas eu não podia receber. Ele não podia receber. Então, foi uma questão de, não custa nada tentar, né? Já que ela quer. Então, para mim, foi uma surpresa, assim, imensa. Não pelo fato, assim, de ser compatível em si, mas foi muito surpreendente quando o médico disse que não tinha nenhum antígeno, que meu corpo poderia aceitar. Apesar da compatibilidade sanguínea e imunológica entre a doadora e receptora, ainda existia um detalhe que impedia a realização do transplante. Larissa e Renata não são parentes. Nessa situação, por lei, o procedimento necessita de autorização judicial. Me comoveu por ser uma questão que diz respeito à saúde e, principalmente, uma questão que requeria uma agilidade grande, porque se trata, na verdade, de salvar uma vida. Para a gente conseguir essa autorização judicial, a gente teve que juntar no processo provas como a necessidade da receptora, a agilidade física e mental da doadora, de uma autorização escrita da doadora, dizendo que vai doar o seu órgão, que, no caso, é o RIM, de forma voluntária e sem nenhuma contraprestação. Esse processo foi distribuído para a sexta vara cível da comarca de Natal e foi o primeiro desse tipo na unidade. Diante da urgência do caso, todos se mobilizaram. Entre o pedido feito pela advogada até a expedição do alvará judicial, foram apenas três dias. O judiciário, em situações que tais, é conclamado a decidir sobre a proteção de um direito fundamental, um direito que tem assento constitucional, que é o direito de acesso à saúde, a uma vida digna, a possibilidade de alguém que está em situação, inclusive, de risco, poder realmente usufruir de uma possibilidade, de uma permissividade legal, que é o transplante de órgão. Então, o judiciário, numa situação como essa, não pode se esquivar de contribuir no sentido de proferir uma decisão célere, adequada e que, de fato, tenha a efetividade que a comunidade, que a sociedade civil almeja. O magistrado acredita que esse é mais um exemplo da importância e responsabilidade do judiciário no cotidiano dos cidadãos. Eu não tenho dúvida que uma situação concreta como essa só remarca e reforça o papel institucional de relevância atribuído ao judiciário. No Estado de Direito, situações como essas demonstram de forma cabal o quanto é importante a sociedade civil, a coletividade, contar com um judiciário forte, com a jurisdição que tenha a capacidade de proteger, de tutelar, sobretudo, os direitos fundamentais. Para Renata, a atitude da amiga e a autorização judicial para o transplante representam a volta da esperança e uma vida melhor. Você está dando um pedacinho de você, coisa que não vai lhe fazer mal algum para uma pessoa que tem ainda muito para viver ainda. Na página do Ministério da Saúde na internet, você encontra outras informações sobre doação de órgãos e os requisitos necessários para receber e doar. portalsaudetudojunto.saude.gov.br E o Justiça e Você Volta na próxima semana, mas você continua com a gente pelas nossas páginas das redes sociais, pelo TJRN Informa no WhatsApp ou acessando diretamente o site do TJRN. Até o programa que vem.